Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy, tá muito alto, 10, 2, espero que vocês estejam gostando, mesmo as vezes eu bugando, acho que isso é um bom, eu tinha que vir pra cá, que tem o outro rapaz, aquele que eu tava procurando, então, ele tá aqui, ó, infeliz, oi. Ah, a gente tava vendo esses caras doidos aí, eita, eu vi, tem alguém andando ali no fundo, o que que é aquilo, gente, tem uns guardas no background, meu Deus, Mas é, agora tem um tambor na música, uau, a música ficou, a música tava mudando e eu não tava percebendo, talvez, talvez sim, mas eu acho que agora sim eu tenho que ir pelo caminho aqui da luz, porque eu peguei um menino, eu peguei outro menino, agora o caminho aqui vai tá com o outro menino, não sei, ou tá lá no final. Pra que que eu tô fazendo isso? Eu não sei. Se por acaso não tiver ninguém nesses lugares aqui, eu não, não vou mais me preocupar também, é, talvez não. Eu peguei, é, agora tem um, tem um tambor levemente irritante na música, eu diria. Que é, eu peguei um menino, eu peguei o outro menino e peguei esse aqui, eu acho que é isso, acho que são os três, né, era pra cá que ele deveria ter vindo, né, eu acho. Ou será que é naquele cantinho ali perto? Ou, isso é algo que eu não sei. Será que eles vão aparecer aqui? Ou eles vão aparecer lá no... Lá. Será que eles vão aparecer aqui? Eles vão aparecer lá. Eu não lembro! Eu não lembro. Não tem porque eles aparecerem lá. Torno, você tem algo a me dizer? Ah, Zé, calma, Zé, eu não sei o que fazer com esses caras. Eu literalmente não sei o que fazer com aqueles caras, mas é, vamos continuar, vai. Não tem porque a gente ficar mais tempo aqui. E sim, tem um tambor levemente irritante agora, no fundo. Eu vou descobrir o que eu faço com aquela turma um dia, quem sabe, no futuro. Vou pesquisar pro próximo episódio. Mas é, eu disse que hoje a gente iria ver essa turma aqui. Oi? O que tá acontecendo aqui, gente? O que tá acontecendo aqui, gente? O que tá acontecendo aqui? O Oaka? O Oaka, o que está acontecendo aqui? O Oaka? Ok, estão... O que é o Oaka? O Oaka? O Oaka, o Oaka, o Oaka, o Oaka, a palavra, e o que ele nunca o viu? O Oaka... Mas você tá aqui! Ele saiu correndo. Ah, tem batalha aqui! Uau! Eu não esperava por isso. Não lembro nem porque que tá a turma aqui. Ah, tá... Nossa, vocês são fraquinhos. Vocês estão bem fraquinhos, eu diria. Ótimo! Ótimo! O que tá acontecendo, gente? É, vocês... Ah, Rico tá aqui. É, vocês não falam, né? Eu posso entrar? Não, não posso entrar. Tem algo pra cá, embaixo? Eu não lembro se tem algo pra baixo. Ah, não. Isso vai ser um problema, eu diria. Vai pro Black Mage. Um de fogo e um de gelo. Ah, o de... O gelo? Você tem Black Mage? Você tem Black Mage também. E o outro é de água. É de elemental. Eu acho que era água. O que é isso? O que é isso? Porque, aparentemente, eles estão fraquinhos, né? É, eles estão bem fraquinhos. Talvez até consiga derrotar sem precisar das magias. Acontece! Não é água. É gelo? Ah, eu dei fogo. Bicho de fogo. Eu sou muito esperto. Eu sou muito esperto. É, ele morreu só no ataque. Tá, o Aka. O que você tá aprontando, Aka? Lembra se tinha coisas aqui pra frente? Eu acho que não. Nossa. Beleza. Muitas... Ah, eu não consigo descer. Ok. Só isso que ele me derrubou. O Aka, você tá aprontando. É, o Aka. Vamos tentar encontrar você. Nossa, mas o hate de batalha era essa? Porque... Ele tá... É, não. Ele tá indo pra... O Aka, o 23º. Onde você está? Ele tá... Ah, não. Mission Time? Não tava esperando isso. O Aka está correndo com os seus débitos. Encontre O Aka e feche O. Ok. Eu vou encontrá-lo. Ele veio pelo caminho das batalhas. Ah, não. Ele veio pelo caminho... Eu vou fugir de todas essas batalhas, doido. Eu vou fugir de tudo. Se não for uma batalha fácil. Se não for uma batalha... Eu tô com a... Ai, Rico, né? Rico como... Como coisa. Então... Isso é até bom, porque aí eu posso até ver se eu não encontro... Alguém. O Aka? O que você tá fazendo, O Aka? Meu Deus. Infeliz. Infeliz. Eu odeio aquele bicho. Eu odeio aquela bolota de geleia. Aquela bolota de geleia. Mas é uma coisa que... Eu comentei que eu tenho quase 99% de jogo desse aqui. Acho que eu comentei isso. Eu conheço o que você pode. Prime Team Strikes. Uma coisa que eu deveria fazer. Cadê o Yuna? Ah, Helios Guard. Helios Guard. Como é que eu mudo? Acho que era habilidade, né? Não, não era habilidade. Onde é que eu mudo? O que você tá aprendendo, Fiat? Meu Deus. Ah, você tá quase aprendendo. Tape Turner. Deu great damage with high defense. Tá, isso é bom. Tá terminando de aprender esse negócio. Eu vou voltar ela como... Sei lá. Warrior. Thank you. Meu Deus. Como é que eu consigo quase morrer? Incrível isso. Nem eu entendo às vezes. Nem eu entendo às vezes. Eu tenho White Mage? Eu tenho Cube. Uau, eu posso fazer isso. É só mudar os bichinhos de... Os bichinhos. As meninas de Jobs já é. Como é que eu consigo quase morrer? Eu não entendo isso. Waka. Oi, tudo bem? Para de correr de mim. Para de correr de mim. Para de correr. Por que você tá correndo? Sou eu. Eu não sou seu... Eu não sou para quem você deve. Sou eu. Vem aqui, seu doido. E para de correr de mim. Oh, meu Deus. Ele não vai parar de correr de mim, né? Geralmente, não. Ok. Let's go. Let's bora. Volta aqui, Waka. Waka, Waka, Waka. Waka, 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 Waka. Tua, 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 tua. Tá. É... É em Garment Grids? É em Garment Grids. Eu não lembro. Acho que é em Garment Grids. Qual que a menina tá? É, você tá com Helios Guard. Isso. Coloca um Warrior aqui. Por que não? Por que não? Ahn... Era para cá que eu tava indo? Acho que era. Eu já me perdi. Como é que eu consegui me perder tão fácil essa floresta aqui? Seu Waka. Por favor, seu Waka. Waka, Waka, ê ê ê ê. Cadê o Waka, Wabidaba? Ok. É para cá. É para cá. Ah, você já tá aqui? Ele não me... Uau, ele não me deixou... Coisar as coisas. Seu... Seu Waka. Cadê você? Seu Waka. Não, não, não. Salva aqui. Por que não? Segundo save. Ok. Ahn... Eu acho que ele veio para... Ah. Eu ia falar. Eu acho que ele veio para cá. Ele realmente veio para cá. Eu acho que ele vai lá naquela... Tem uma... Tipo uma clareira não. Ali é BVL. Tipo uma clareira aqui, ó. Desse lado. Eu acho que é que ele vai, né? Yep. Ou não? É? Acho que é. Ah, eu tenho... Tem muitos visitantes hoje, não tenho? Waka. Eu tô vendo você. Ah, eu sinto o cheiro de um fugitivo. Ele deve... Ele acha que nós podemos vê-lo. Eu posso vê-lo. Em algum momento. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Parece que você finalmente se acolhe com mim. Um Waka no seu serviço. É, eu sei. Oi, Waka. Eu comprei a agência de viajamento do Sr. Rin. Mas então, o templo perto do lado do lado do lado do lago. E o negócio se acolhe com ele. Só a minha sorte. Agora, os albadores já vêm para recolher e não estão em um momento de desculpas. Ah, vamos deixá-lo. Por favor, chame os albadores. Não, deixa ele vim, vai. Deixa ele vim. Deixa ele vim com a gente. Por que não? O que pode acontecer? E eu ganhei um a Garment Grid. E aquela turma lá dos músicos... Não faço ideia onde eles foram parar, né? Os músicos lá... Os três músicos sumiram. Que eu não vou saber. Eu não sei. Mas eu acho que a gente fez o que a gente podia fazer aqui. Tá, tem Calmlands e tem Bevele. Bevele tá aqui do lado. Oi. We would run to a high summoner. Eu vou pra Bevele? Vou pra Calmlands. Eu acho que eu vou pra Bevele. Bevele não tem nada, se eu não me engano. Vamos pra Bevele primeiro. Depois nós vamos pra Calmlands. Bevele é logo aqui. E aí eu vejo o que aqueles músicos têm a ver. Alguma coisa. Bevele permanece no coração da Spira. Mesmo hoje. É também o lugar onde eu nasci. Eu suponho que isso vai ser minha casa. Mas eu não posso dizer que eu tenho muitas memórias fãs aqui. Ok. Temos um grande calçadão. Sounds good. Sim, eu podia estar andando tudo isso Mas eu não estou afim Então vamos logo para o que interessa Eu não sei se tem muito o que a gente fazer aqui agora Possivelmente não Oi todo mundo Aqui é o Bevel Que é aquele meio que ao contrário da Youth League Eles são tipo A igreja Mas com armas Oi gente E aí, beleza? Sim, como a gente era devoto aqui Então meio que A gente tem um pouquinho de crédito Oi Oi Uau Só foi essa imagem mesmo Ok, mas é um lugar bonito Tem algo aqui? Ah Se sair um lugar por aqui Eu vou Oh O High Summoner Eu vejo que você finalmente decidiu Se juntar no New Yevon Você nos dá muito honra, minha senhora O Lord Brasca May he rest in peace Would be proud Eu vou summon o Praetor imediatamente Eu pego que você deixe Ah, não Eu não Eu não vim Me juntar Ah não, eu não vim me juntar Ah, não, não é? We should leave Hey, what's the matter, Uni? Well, you see There was this arrangement With the son of the chairman of New Yevon I turned the offer down But I thought it'd be kind of awkward Yuna, hmmm? Você provavelmente está certo. Vamos lá. Ah, não, espera! Ah, espera! Ah, hey! Oh... Ah... Ah... Um prazer, Lady Yuna. Eu sou Barulai, praetor do New Yevon. Então, você é o presidente, filho? Ah, como acontece, o presidente acabou de desistir. Como foi o seu filho, o praetor. Eles tentaram tomar muito poder. Tivemos que pedem eles para sair. Agora os jovens dirigem a partida, por um consenso mutuo, claro. Desculpe de ouvir isso. Então, você vê, Lady Yuna, não é eu que era para casar o High Summoner. Oh... Meu... Não é que nós não gostaríamos do seu apoio. Ao contrário, você seria mais bem-vindo. Eu entendo que seus sentimentos para o Yevon estão misturados. Mas eu esperaria que você pudesse colocar isso e juntar a nossa causa. O mundo está mudando, e há muitos que acham que é difícil de continuar. O que é isso? 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 O que? O que? Ok. O que é isso? Nesse lugar, eu diria... Mas é. Temos esse lugar aqui. Onde todos eles gostam de... Oh, meu Deus, eu subi. Não era para eu ter subido. Não sei, oi Devotos, ok, eu não posso entrar aqui Eu posso? Sim, eu posso Mas não, é, tá Só os mais devotos, ok Tudo bem Ah, eu consigo, ah, eu pulo Uau, os Os sacerdotes daqui, eles tem que ser bem Ágil, ou ágeis Eu diria Tem uma dungeon nesse lugar, só que isso aqui é Meio complicado, acho que eu não posso nem acessar agora Não pode ter autorizados Ok, acho que eu nem posso fazer Muita coisa mesmo É, sem pessoa autorizada Vou ter que voltar tudo Vou para a airship Só como um bate-papo O BVL era o pessoal que tava Fazendo as bagunças lá no primeiro jogo Por que eu não confio Neles hoje? Não é mesmo? Mas é, eles tem essa Ah, o rapaz tá aqui, eu consigo voltar Por aqui Eu não consigo voltar Cadê aquele veinho Pra me dar a carona Eu não consigo Tem que voltar a pé mesmo, é Eles não me deixam voltar de barquinho Por que que vocês não me deixam voltar de barquinho? Bom, eles eram a turma que tava fazendo aquela bagunça lá No primeiro jogo também Eles vão fazer uma bagunça aqui também? Não sei Espero que não Espero que não Bom, já que passamos por aqui Já vamos pra cá também Calme Lens é por aqui Exatamente Nossa próxima parada Estamos quase finalizando Na verdade, finalizamos A Calme Lens é o último lugar Antes do Monte Gagazete A Calme Lens Muitos summoners Usam crossar esses planos O seu coração é pesado Com o peso do seu pílgrimento Eu não era diferente Mas as linhas calmas que nós conhecemos Já mudaram Eu vejo um baú Eu amo esses jogos Eu tenho 100 créditos argentinos Bem, eu tenho 100 créditos de aberto Aberto, o que? Bem Oh não, textos Atrações de Calme Lens Fale com as atendentes Ele precisa de créditos Ok Dois rivais Eles são open air e argent Tá Tático a cada um Ok Pois é Esse lugar virou um lugar de jogos Uau Quem diria, não é mesmo? Mas eu sempre gostei de Calme Lens Desde o primeiro jogo Porque Olha esse lugar Que bonito Ah, eu não gosto dos inimigos aqui Eu deveria ter visto Isso Primeiramente Só que aquele ali morreu fácil Não sei se você vai Morrer fácil É, você vai morrer fácil Ok Tá, o nível não tá tão ruim Isso é uma coisa que eu deveria estar vendo também Habilidades Yuna O que você está aprendendo? Você está aprendendo Magic Break Sleep Shuffle Talvez Dancer Seria melhor pra você mesmo Pra aprender Como dançarina Porque Status é bom Rico Você está como Thief Início Você aprendeu First Strike Action at the beginning of the Uh, isso é bom Raise this part chance Ok Isso é bom também Slow Perfeito É, você estava como o que? White Mage? Estava quase no Full Life Bom também White É, Full Life Tá Sessenta Deixa ser como White Mage E a Penny Esqueci da Penny Black Mage Firaga É, deixa você assim Por enquanto Vou trocar Rico E É isso Acho que fica bom Mas é Que está cheio de minigames Agora Se você Ficar feliz Tem muitos minigames Esse lugar é gigante Eu sei como eu disse Que eu gostava desse lugar Por causa disso Eu gosto de lugares assim Vastos É, como eu dizendo Lugares vastos Eu gosto de lugares vastos Ah Você enxerga Lá longe Onde estavam aqueles baús? Devia ter um jeito mais rápido Para o encabeçar aqui Definitivamente Olha um inimigo novo Teoricamente Ah não Ele virou coisa Ok Ele virou Oversoul Nós temos que bater um pouco mais nele Ai Eita Isso foi doido Isso foi doido White Medi cura A Iuna Por favor Ele vai estar batendo no outro menino ali É Bom Deu certo Ele vai dar um blaster E alguém Não deu Ok Deu quase no No bichinho ali Deu ter dado mais força Ali Mais força Tudo bem Ah foi Um pouquinho doido Eu diria O que que eu estou usando poções Se eu posso usar White Mage De alguém que não tem magia Tipo Não Não tem porquê Pam 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 Temos aqui um local Eu vou Eu tenho que me juntar em alguém Né Open air Não é É Você quer Cadá com o meu filho O que Ah Não Sim That's crazy chalk Ok Sei lá Find my wife Ah Why not Ok There's go the bride Ok Tem um negócio do casamento Meu pai do céu O que está acontecendo aqui Ah Salva Onde eu salvei Foi aqui Acho que foi aqui Salva aqui Bom Tem alguém querendo Um casamento E é isso Ah não Vocês são diferentes também Oh meu Deus Eles são fáceis São Bem fáceis Eu diria Muito fáceis É demais Eu diria O rapazinho ali Já era Ah Ok Tá Eu acho que Deixa eu dar um board Airship Eu acho que não sobra muita coisa Além do Do Gagazette Agora Ah O 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 Deve estar lá no bar Na cabine Deve estar lá nas cabines Ah Esse controle que fica virando E aí Beleza Olha o Aka aqui Olha aí Ah tem que pagar o débito do Aka Oh comprando coisas Ah isso é bom 49 Tchutchuro 49 poções Isso é bom Isso diminui o Aka High potions Por que não Dá 10 aí Por que não Por que não Isso dá Doni Ah é Comprando dele Ele Ok Tá Então eu Preciso comprar coisas Ok 7 7 7 8 7 8 80 Ah mas E armaduras E armas É Não é tão Necessário assim Pra falar a verdade É que o screen 9 20 Softs Por que não Pega 10 Holy Waters Também Pronto Acho que foi Muito bom pra você Eu diria Você tem arma Mas tem equipamento Só isso Deep silence Darkness Só isso Thank you Tá Então eu posso Simplesmente Gastar dinheiro Com você Vou gastar Tudo que eu tenho Ok De nada Estou pagando Seu débito Peguei Isso é algo Importante Eu acho Ah tá Vamos voltar Para o Bridge E Consequentemente Salvar Por que não Salvar Sempre é bem vindo E aí 17% Da história Concluída Já Não Uma história Cumprida Podemos dizer Isso Macalane A gente não A gente não Foi para o Bicanel Né Tem missão Aqui Gipo Leder Tá Antes de ir Para ela Vamos Para a Gazette Que aqui Não tem Missão Pelo Jeito Então É Aparentemente Não tem Missões Então A gente já Fecha Das Das Kimahri! Yuna parece bem. Kimahri é feliz. Como você está, Kimahri? Como é ser um Eldor? O trabalho do Eldor é difícil. Kimahri é preocupado. Eldor, Leon e Aiden não estão aqui. Os filhos foram abandonados e foram procurando o Eldor. O que está acontecendo? Leon e Aiden ainda estão com os barbeiros Ranzo. Dizem que eles procuram a maneira de fixar Kimahri o Eldor. Se Kimahri é um verdadeiro Eldor, essas coisas não aconteceram. Talvez assim. Kimahri? Oi, Summoner Yuna. É a honra de Garrick. Prazer em conhecê-lo. Garrick sabe que Yuna salvou Spira, mas Ranzo ainda não salvou. Pered ali-lo! Eu acho-o! Hmm... Hum... 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 Uh... Eu não estou abrindo o Google. Uh... That's a really nice- Ah, aqui, tá aqui. Really nice horn. É, nós vamos fazer isso. A gente ganha pontos de confiança. Uau. Ok, eu vou tentar. Ah, mais confiança, né? Deixe com as goings. Thank you. A gente ganha confiança nesse lugar. Oi, você. Ah, meio ronço, o quê? Ah, esse aqui. Ah, I will never forget these sacrifices. Yes. Exatamente. I will never forget, never forget. E você, filho? Ah, eu tenho certeza que isso é verdade. Guados livres... Certeza disso. Cinguados são feios, bobos e tem cara de pastel. Muito bem. E você? Só faz... Ah, tem mais alguém aqui. Tem uma mamuça ali. Oi, e você? Never forget, Seymour. Never forget, guardo. Exatamente. Eu também nunca vou perdoá-los. Forgive, desculpe. Eu nunca perdoa. Yes. Nunca perdoe. Tem uma mulher lá em cima. This turns in the mountain cave. Acho que é você. Não. O quê? Ah, Faith Scar. Oi? Que bom que tem teleportes, eu diria. Muito contente com o tre... Ah, acho que é você. Oi? Não, não é você. Ronço disappears through... Ah, sim. Power... Não, o quê? The cave... A change is better, I hope. A change is better, I hope. Exatamente. E é isso. Tá? Agora a gente desce. Fala com... Kimari, novamente. Aham. Kimari, duas vezes. E aí, Kimari, daqui. Kimari, preocupa sobre Leon e Aide. Mas Kimari não pode deixar a montaña. Se a Yuna encontrar Leon e Aide, Traga-los para o Gagazet. Yuna? Tudo bem? Kimari, preocupa. Ronço, youth, grow horns of hatred for Guado. Oh, meu Deus. Não tá aqui. Só que... Eu acho que você aprende a lidar com essas coisas. Ah, tá aqui esse aí. Você tem que aprender a lidar com essas coisas, seu bocó. Kimari, desculpa. Whining make Kimari small. Cheer up, Kimari. Cheer up. Ok. Yuna. É isso. Kimari, desculpa. Whining make Kimari small. Cheer up, Kimari. Cheer up, Kimari. Aham. Ok. Aqui diz pra continuar pra Zanark, gente. Mas eu não sei. Bom, eu vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy X 2, onde possivelmente nós vamos para as missões de verdade. E aí? Porque eu tinha que fazer essas coisinhas aqui. Mas eu vejo vocês na próxima. Obrigado por assistirem. Valeu e falo. Tchau. Tchau.